A Pixar tá escondendo uma quinta nova emoção em Divertidamente 2 e eu vou te provar nesse vídeo, hein? Já foi anunciado a chegada do vergonha, tédio, ansiedade e inveja. Que deram o que falar, né? Geral curtiu as novas emoções e depois o trailer já deu pra sentir o que esperar por aí de cada uma dessas novas emoções. E que Divertidamente 2 vai estrear esse ano, você já sabe. Que esse novo quarteto tá chegando, você também sabe. Mas ó, e se eu te disser que na verdade não são 4 novas emoções, e sim 5. Fica comigo até o final e vamos lá. Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes. E depois do sucesso estrondoso do primeiro Divertidamente lá em 2015, a gente esperava que viria uma sequência, né? Mas aí uns 3 anos depois a Pixar falou que não ia fazer mais sequência, que precisavam criar novas histórias, né? Histórias originais e que Toy Story 4 seria a última sequência oficial da Pixar. Aham, sim. Todo mundo ficou boladão, eu também fiquei super chateado. E até que a Pixar cumpriu isso por alguns anos, né? Lançando Soul, Luca e Reggie. Mas aí eles perceberam que precisavam voltar a contar as histórias dos seus filmes clássicos. Fora que, além disso tudo, dá muito din din, né? Foi aí que a Pixar voltou atrás e decidiram anunciar Divertidamente 2 e ainda junto aí meter um Toy Story 5. E eu amei. Eu também. E pra começar, a Pixar queria trazer 27 novas emoções pra Divertidamente 1. Mas óbvio que não ia dar, né? É muito personagem e cada um ia aparecer bem pouco e coitado da Riley, né? Coitado da mente dela, ia ficar doidinha. 27 emoções é coisa pra caramba. É isso mesmo? Mas se a Pixar queria fazer isso no primeiro rascunho do roteiro, lá no primeiro filme, Então eles já tinham em mente, em mente, quais emoções usar. Inclusive, algumas dessas eram pra estrear no primeiro filme. Já tinham até sido criadas, participaram de algumas cenas nos esboços do filme, mas acabaram sendo excluídas também. E logo que eu vi esse cartaz do filme, eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Isso aqui tá esquisito. Falta alguma coisa nessa imagem, hein? E aí eu analisei a imagem e olha só que interessante, Relâmpagos Holmes. A tristeza tá olhando pra inveja, o raiva pro vergonha, a nojinha pra ansiedade, o medo pro tédio e a alegria pra frente. Já começa aí, né? Por que que a alegria tá olhando pra frente e ainda com essa cara de assustada? Provavelmente, ela tá olhando pra quinta nova emoção. E nesse vídeo eu vou te falar qual eu acredito que ela seja, hein? Fora esse cartaz, é bem estranho no primeiro filme terem cinco emoções e na sequência, quatro. Falta mais uma aí pra dar aquele equilíbrio, né? E pra mim, a Pixar só vai mostrar ela no filme, sem ela dar as caras no próximo trailer, cartaz. E espero que nem nos spots, que são aquelas ceninhas curtas, né? Que os estúdios amam divulgar na TV e na internet. Que Kung Fu Panda 4 usou e abusou, né? Aqui no Brasil não tem muito isso, mas é mais nos Estados Unidos, que passa na TV e na internet. Mas tomara que não tenha isso, porque vai ser um baita plot twist no filme, essa nova quinta emoção. Então, segura aí, Pixar, segura que a gente quer ver só no filme. Beleza, existem algumas emoções que foram deletadas no primeiro filme, como eu acabei de falar. E uma delas era a Ted Joe, que agora tá confirmadíssima no filme. Então, uma já foi reaproveitada pra essa sequência. Isso já é um detalhe do que pode vir por aí, hein? E se você reparar bem, lá no canto da cena, olha só que interessante. Tá escrito, deixa o seu like, hein? Ó que interessante, é rapidinho, você me ajuda pra caramba. Bom, eu tenho quatro palpites de qual emoção é essa aí. A primeira opção é o orgulho. Ele foi deletado do primeiro filme, mas assim como a Ted Joe, ele pode acabar surgindo aí. O orgulho pode ser aquele cara que vai se exibir um pouco, né? Das conquistas da Riley, do tipo... Ah, ela ganhou um campeonato, foi a melhor jogadora e tal. Um orgulho nessa pegada, mas pro lado positivo, de ter conquistado seu objetivo, as suas metas. E por outro lado, como a Riley tá na adolescência, pode ter um orgulho negativo bem evidente aí também. Do tipo de fazer alguma coisa errada e não admitir, ou achar que é superior aos outros porque ela é a maioral. Esse é um forte candidato, hein? Porque apareceu na cena deletada do primeiro filme, então a Pixar já tinha a ideia de trazer ele. E combina demais com a fase que a Riley dá. Todas as idades podem ter o orgulho, mas na adolescência é mais forte e a Pixar pode aproveitar muito isso. Meu segundo palpite é a nostalgia ou o nostalgia. Ele poderia ser desse jeito aqui. Isso aqui é uma ideia, né? Uma... De como seria o visual do personagem. Não é oficial, é uma ideia. E essa é aquela emoção que só fica lembrando do que já foi, né? Nossa, aquele dia foi mágico. Ai, como eu queria voltar naquele lugar. Foi tão incrível. E aquela viagem com a Tia Jurema, pô, foi inesquecível. O Raiva com certeza vai ficar super pistola pra caramba, né? Com essa nostalgia. Eu não estou suportando mais. Já dá pra imaginar, né? Como é que seria aí uma cena entre a nostalgia e o Raiva. Encaixaria bastante aí com a Riley. E ela pode lembrar, por exemplo, da casa antiga dela, de quando ela era criança. Ou quem sabe aí do Bing Bong, né? Que a gente tá torcendo muito pra que ele dê as caras nesse segundo filme. Mesmo que seja um flashback de dois segundos. E a última emoção que eu vou falar é a minha favorita. A minha torcida, na verdade, vai pra ela e já já eu falo, tá? Inclusive me diz aí nos comentários pra você, hein? Qual seria a quinta emoção ideal, perfeita, pra estar nesse filme. Comenta aí. Antes da última, temos a penúltima possibilidade, que é o Sean DeFroid. Quê? Parece meio esquisito, né? Mas esse cara também apareceu em uma cena deletada de Divertidamente 1. E também acabou sendo excluído do filme. Então, já que a Ted vai dar as caras agora e também tinha sido deletada. As chances, igual o orgulho, são grandes desse cara aparecer. Esse nome vem da Alemanha. E essa emoção é aquela quando alguém fica alegre, feliz, quando vê o outro se dando mal, né? Tipo, dá aquela risada de alguém se dando mal, de alguém se machucando. É o Dorinho... Oi! E ela tem chance de aparecer, mas eu não acho que teria espaço pra essa emoção hoje na mente da Riley. Já tem muita emoção ruim pra Riley. A menina precisa relaxar, cara. Porque se a gente for ver, emoção boa, boa mesmo, é só alegria, né? Claro que precisa de um pouco de cada coisa, como é explicado no primeiro Divertidamente. Mas emoção boa, é só alegria. E é aí que vem o meu último palpite. Que, na verdade, é a minha torcida também, né? A paixão. Ou o romance. Depende de como eles podem chamar, né? Pô, a paixão é a emoção perfeita pra aparecer agora. Seria mais uma emoção positiva, no meio de tanto caos que já tá a mente da Riley. E fora que ela já tá na idade que vai rolar um clima, um crush, na verdade, né? No final do primeiro filme, já mostra meio que isso acontecendo com o Jordan. Ele gosta. E ainda tem um curta-metragem que se chama O Primeiro Encontro da Riley, que tá no Disney+, onde ela sai com o Jordan. Então a paixão já tava afim de aparecer, ó. Há um tempinho, né? É o momento perfeito dela. E tem várias outras emoções que podem vir a aparecer, mas essas quatro são meus principais palpites e a minha torcida aqui vai ficar com a paixão, né? E a Pixar provavelmente não vai anunciar oficialmente essa quinta emoção antes da estreia do filme. Ela deve ser aquela surpresa, né? Como eu disse, só não dá pra fazer igual com Fupana 4, que foram liberadas várias cenas antes da estreia do filme e muitas delas deram vários spoilers, grandes spoilers. E ainda o filme estreou nos Estados Unidos duas semanas antes do que aqui no Brasil. Então a gente recebeu spoiler pra caramba. Eu espero que seja diferente com Divertidamente 2 e que seja realmente uma baita novidade aquela surpresa. Então você já sabe sobre as possíveis novas emoções, mas com certeza ainda não sabe que a tristeza vai ser a grande vilã do filme, hein? Clique aqui pra você entender melhor essa parada. E você lembra de Red Crescer Uma Fera, né? Esse filme se passa no mesmo universo de Divertidamente. E eu te provo isso nesse vídeo aqui. Clica aí, Relâmpago. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê aqui na Raio Filmes. Valeu e tchau!